Eu vim embora e na hora cantou um passarinho Porque eu vim sozinho Eu, a viola e Deus Vim parando assustado e espantado com as pedras do caminho Cheguei bem cedinho A viola, eu e Deus Esperando encontrar o amor É das velhas toadas canções Feito às modas da gente cantar Nas quebradas dos grandes sertões A poeira do velho estradão Deixei marcas do meu coração E nas palmas da mão e do pé Buscar tiras de uma mulher Esta hora da gente se embora é doída Como é diluída Eu, a viola e Deus Eu vou-me embora e na hora vai cantar um passarinho Porque eu vou sozinho Eu, a viola e Deus Vou parando assustado e espantado com as pedras do caminho Vou chegar cedinho Vou chegar cedinho E na hora do velho estradão Deixo marcas do meu coração E nas palmas da mão e do pé Buscar tiras de uma mulher E esta hora da gente se embora é doída Como é diluída Eu, a viola e Deus Feito às modas da gente cantar Nas quebradas dos grandes sertões Lai, 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 lai Lai, 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 lai Obrigado.